A CIDADE NO BRASIL Amor? É você? Amor? É você? Amor? 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 Vire aqui, diretor! Eduardo? Não pode ser! Ele está morto! Eu sei! Para de representar, Eduardo! Não é tempo para brincadeira! Não é brincadeira! Ele morreu! Ele morreu! Morreu! Já não foi! Percebeu! Percebeu! Ele foi baleado! Fala a liberdade! Foi ele! O quê? Foi você que é final! O quê? Foi você que é final! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ninguém sai! Ninguém entra! Ninguém sai! Ninguém sai! Ninguém entra! Ninguém sai! Este assassino deve odiar muito o teatro! Por quê? O assassino eliminou um ator e uma escritora! Mas a escritora não morreu no arsal? Quem me garante que não é o mesmo assassino que matou Eduardo? A CIDADE NO BRASIL E eu matei, sim Agora meu plano será concretizado A patroa solitária Casarei e finalmente darei o golpe